Olá, a Viano vai fazer uma torta impossível. Tudo bem, meu amor? Tudo bom, e você? Impossível olhar pra essa torta sem pegar um pedacinho. Ai, uma delícia, né? Menina do céu. É por isso que ela chama impossível? É impossível comer um só pedaço. Nossa. Aí você acha que é pouco essa torta? Você não viu a mesa que ela preparou pra gente? Tem até um bolo diferente ali, ó. O que é isso aqui? Esse daí é um bolo de laranja. Mentira. Só que é um bolo de laranja. Aí eu fiz com uma ganache de chocolate e a cobertura de açúcar. E aquele lá? Açúcar com limão. Aquele ali também é de laranja. Aquele ali é laranja com canela. Esse daqui é cenoura. Que tá uma belezinha. Ali é cenoura. Agora aquele ali verdinho. Eu não tinha visto. Então. O que é esse? Bolo de couve. É gostoso? É gostoso. É gostoso. É doce. É doce. É um bolo de couve. Eu vou provar um pedaço. Mas eu vou ser sincera, tá? Como sempre. Se eu não gostava, eu falava. Não, pode. Tem gosto de couve. É um bolo de couve. E é doce. Bom. Vamos à receita do dia que é a torta impossível, que é essa daqui. Feito com aquele chocolate que é impossível começou. Isso. Que a gente repete. Exatamente. E quando a gente repete, a gente pede bis. Exatamente. Eu falei nome de nada. Não. Não, impossível. Não falei nenhuma marca. Vamos lá. E aí, depois, na mesa, ela detalha os outros se detentam. Pode deixar. Bora lá? Vamos. Porque a Ilaviano, culinarista, fez essa torta com um pacote de bolacha de amido de milho ou champanhe. É isso, né? Isso. Um pacote. Dois copos americanos de leite. Uma lata de doce de leite. Uma lata de creme de leite sem soro. E duas caixas de bombom de wafer de chocolate. Meio, e farinha, ovo, essas coisas. Nada disso. Nada disso. Um pacote de bolacha de amido de milho ou champanhe. Dois copos americanos de leite. Uma lata de doce de leite. Uma lata de creme de leite sem soro gelado. E duas caixas de bombom de wafer de chocolate. É isso. É só isso, Rê. Vamos lá ver então como é que fica isso. Não, eu falo que assim, além de ser o impossível de comer um só pedaço, ela é super fácil e é aquela sobremesa que você olha, super chique, você vai ver o gosto, é bom e fácil de fazer e simples. E surpreendente nos resultados. E surpreendente. Juro que eu achei que tava faltando coisa. Não, é só isso mesmo. Então o que que você colocou aí, doce de leite? Aqui eu coloquei o doce de leite. Esse doce de... Isso, por favor, Rê. Esse doce de leite, eu comprei ele pronto, mas... Pode fazer na panela de pressão. Você pode pegar o leite condensado lá e fazer na panela de pressão. O que mais você pôs aí? O creme de leite gelado. Aqui só o creme de leite gelado. Tá vendo? Daí a gente só vai... Misturar. Misturar. Tô falando que as minhas receitas aqui tão sendo assim, né? Papum. Eu jogo, misturo e tá tudo bom. E tá sendo sucesso, né? E graças a Deus. E o pessoal tem gostado e tem sido sucesso. Ai, que bom também disso. Ah, é muito bom. E assim, né, Rê? Eu acho que também na correria que a gente tá, não dá pra ficar perdendo muito tempo, né? Então vamos lá. A gente faz uma coisa gostosa pra família. Todo mundo fica feliz. E todo mundo fica feliz. E ninguém perdeu muito tempo. E vamos lá. Ó, misturou, é isso. Aí vem com... Chocolate, biscoito de wafer lá, que eu sei lá com o que eles foram, mas a gente sabe que é picadinho. Picadinho. Aí deixa um pouquinho... Pra decoração. Pra decorar. Eu tô curiosíssima pra cortar um pedaço, pra ver como que ele é por dentro. Aqui é isso, Rê. Hã? Pronto o nosso recheio. Aí a gente vai pegar uma... Uma... Forma. Forma. Essa daqui é de fundo removível. Só que assim, ó. Não se prenda nisso. Boa. Essa sobremesa, a gente pode montar ela em uma travessa. Se você não tem a forma, você pode montar lá do jeito que eu fiz aqui. Que vai dar esse efeito e vai ficar lindo. Então, aí você pode colocar. Essa daí eu montei aqui e desenformei, mas em casa você pode fazer... Coloca na travessa transparente, vai ficar lindo. Fica legal também, porque aí você coloca e é só cortar. Aí aqui, ó, a gente vai pegar... Chocolate. Não precisa passar nada, tá? Você vai fazer toda a paredinha. Aí a gente faz a paredinha. Muito bonitinho que você fez um de cada cor. Vocês estão... Tá dando pra ver? Tá dando... É que eu não tô... Isso, aqui, ó. Isso, aqui. Tá vendo, ó. Isso, aí a gente vai colocar toda a volta. Vou deixar você fazendo a paredinha. Isso. Mas não faz mais nada além disso. Já venho. Pode ser? Pode ser. A Keila ficou, fez a paredinha toda e, ó... E fiquei quietinha aqui, hein? Parou aí, parou aí, é. Vamos lá? Vamos. Aí aqui, feita a paredinha, bolachinha, o biscoito, não sei. Tanto faz. Né? Aí a gente vai fazer um fundinho aqui. Tem açúcar nesse leite? Embaixo, não. Não tem. Porque, assim, a gente já tem o doce de leite, né, Rei? E o chocolate, né, Keila? E o chocolate. E aí o creme de leite, ele dá uma quebrada bem legal no doce, do doce de leite. Não vai ficar enjoativo? Não, fica enjoativo. Vou colocar açúcar aqui e vai ficar. Não, aí fica muito melado. É isso. Faz o chãozinho. Fez o fundinho. Aí ela vai ficar assim, ó. Muito bem. Esse fundinho é legal. Peraí, peraí, não deu pra gente ver. Aqui, ó, tá vendo? Tá. Chocolatinho em volta e o fundinho. Aí a gente vai vir. O que você ia falar? Esse fundinho é legal? É, então, pra poder dar a base quando a gente vai desenformar, pra tirar. Uhum. Tá? Aí a gente coloca... Esse recheio delícia. Esse recheio aqui. Só um recheio. Menina, só um recheio. Um potinho. Uhum. Ontem eu fiz... E fez isso. Em casa. Aí eles comeram no potinho. Eu nem informei nem nada. Ah, você faz duas camadas. Isso. É, porque assim, ó. Essa daqui, como ela é menorzinha, né? Vai dar duas, apesar que até a maior, ela dá umas duas, três, assim. Dependendo da... Da espessura. Da espessura. A gente consegue fazer. Barata também, não? Super barata. Aí o mais barato é o chocolate. O mais caro é o chocolate. O chocolate. Que também não tá tanto... Tão caro assim. É, só que... Engraçado, né? Eu falei, eu sempre faço, sempre acho. Esse final de semana eu achei... Promoção? Não, promoção não. Eu não achei. Eu tive que procurar bastante. Gente, eu falei, gente, como assim? O que que é isso? Mas aí o pessoal falou que é porque eles inventaram um outro dele e aí tão querendo, né, enfiar o outro. Eu falei, ah, tá. Olha como a indústria é. Esse outro é outro sabor? É um outro sabor. De que? Morango? Não, não é de morango. É de chocolate também, mas aí é de uma bolacha. E aí eles tão querendo dar uma pro pessoal consumir. Eu falei, gente, eu não acredito. E eu acho super... Porque esse daqui você acha em qualquer esquina, né? É o mesmo formatinho com o sabor da bolacha. Com o sabor da bolacha, é. Olha como eles são. Aí eu falei, ah, tá, entendi. E você provou esse outro? Provei. É gostoso? É gostoso. É gostoso. É, deve ser. Né, mas aí eu falei assim, ah, não, como eu, né, tinha passado o outro, dá pra fazer também, sem problema nenhum. Ó, Rê, tá vendo? A bolacha não precisa colocar muito. Sim. Aí chegou aqui, o que que a gente vai fazer? Passa um filme e a gente vai levar pro freezer. Hum. Ela vai ficar no freezer por quatro horas. E aí tirou do freezer, esse que sobra. Faz em cima. Aí a gente coloca em cima pra poder decorar. Se você quiser colocar mais o recheiozinho, pode pôr. E esse recheio, também pode colocar numa outra vasilhinha, levar pro freezer e depois você come sozinho, tranquilo. Vou querer... Tá muita bagunça aqui, vou pedir pro pessoal... Não, vai pro freezer. Isso, vai pro freezer. Aí tira do freezer, direto pra mesa ou precisa ficar na geladeira? Direto pra mesa. Não, aí você tira, você dá tipo uma meia horinha pra dar o corte, porque ele não congela muito assim. É verdade, é verdade. Entendeu? Tá. Só pra dar o corte. E vai pro freezer pra dar uma firmeza. Essa dá uma firmeza, porque senão ele vai sair mole aqui, né? Sim, a hora que cortava... Isso, essa daí tá geladinha. Eu peguei assim embaixo, aí não tá geladinha. Espero que o corte saia perfeito, né? Por causa do calor, né? A gente vai ver ao vivo. Isso. Vou pedir pro pessoal te ajudar aqui, as fadinhas da cozinha. Não corta. Não, eu espero você. A gente vai cortar. É. Se escorrer, escorreu. Tá bom. A gente fala que foi de propósito, que era vulcãozinho. Isso, vulcão, isso, o bolo... Porque assim, não é rústico ou é vulcão agora. Isso, entendeu? É assim. Parabéns, Dedejinha, viu? Obrigada, viu? Que era feliz em te ver. Tomara que dê tempo de a gente provar o bolo de couve. Vamos ver. Vamos ver, Keila, Vian. Vamos lá. Corta esse bolo. Vamos dar uma olhada. Vamos ver esse corte aqui, rei. Vai dar certinho. Ai, meu Deus do céu. Sempre dá certo. Ah, dá, né? Vamos lá. Ó. Vai dar certinho. Vai. Tô falando, Keila. A bolacha, você viu? Eu vi. Ela fica mais... Eu vi. Opa. Aqui. Aê. Olha que belezura. O que você quer? Esse ou esse? Esse daqui. Só para eu... Opa. Não. Ah. Olha, Keila, dá uma olhada na televisão. Olha o que você fez. Ah, que lindo. Olha que delícia. Olha o que você fez, Keila, Viano. Você que está em casa, não passa raiva. Levanta e faz essa torta. Olha que delícia. Ai, gente do céu. Essa torta a gente come com a mão. Ai, come, né? Ai, gostosa. Nós encontramos na mesa. Pode deixar. Vamos fazer os pratinhos aqui e a gente já se encontra ali. Maravilha. E aí ela fez um bolo de couve, gente. Se der tempo, a gente prova. Ai, ai. Parabéns até daqui a pouco. Ninguém comeu um pedaço, mas agora a gente vai comendo aqui. Eu peguei um bobãozinho em cima, vou ser sincero. Você comeu? O bobãozinho em cima. Ah, mas esse eu também fiz. Mas é só o bobãozinho. Hummm. 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 Mas essa, a bolachinha de baixo... Mas eu tô dando... Tá dando pra ver? Não tá dando pra ver nada, né? A bolachinha de baixo só segura, ó. Aham. É só a base. Nossa, que delícia. Bora comer de verdade agora. Nossa, essa mistura. E tem bastante bombom. Hummm. Nossa, ótimo. É bom demais. Resistir também. É bom demais. Vamos falar do bolo de couve. Deixa eu fazer mais um pedaço. Então. Que truque, viu? Que torta maravilhosa. E não fica muito doce, né? Não fica muito doce, fica crocante. A bolachinha de baixo quase que some, vira assim, como se fosse uma natinha, que dá só sustentação. Impossível comer um pedaço facílima de fazer. Linda. E o que é mais importante, extremamente gostosa. Muito, muito, muito saborosa. Quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. E geladinha. Então, isso porque assim, né? Isso tudo. Aí você imagina, quando tira, ela fica mais consistente. Ah, mas assim ela... Artur, ela não tá uma delícia? Uma delícia. Vou dar um Instagram da Keila Aviano. Super fácil. Keila Aviano 1. Keila com K. Keila Aviano 1. Keila, você faz tudo isso pra vender? Como é que você trabalha? Eu faço tudo isso pra vender os bolos. Encomenda, né? Encomenda, por encomenda. Os bolos agora, a gente vai fazer pra quem quer revender, não tem tempo lá de cozinha, não sabe fazer bolo, chama lá Keila Aviano, faz sua encomenda e a pessoa vai revender. Dá pra ter um lucro legal, dá pra ganhar em cima. Você vai fazer todos? Todos. Então, eu tenho lá uma tabela, né, dos que são mais pedidos, que são os caseirinhos. Você já sabe. Isso, já tenho. Lá os caseirinhos, aí eu mando pra pessoa. Quem tem estabelecimento também quer revender. Isso, cafeteria. Aí a gente vai... Que máximo, Keila. Vai fazer. Tem os salgados também. É que hoje eu meti o pé no doce, né? Hoje eu não trouxe. Muito bem. Muito bem, Keila. Hoje eu não trouxe nenhum salgadinho. Mas ela trouxe esse bolo. Isso, é. Já não tinha ouvido falar, Arthur? Não. O bolo de couve. Mas a cor é bonita. É, e é só couve, hein? É só couve. É só couve. Não, não... Como é que é só couve? Então, não, não tem corante. A cor é natural. É, a cor é natural. Vamos ver. Vamos ver. É um bolo fofo. É fofinho. É um bolo bem fofinho. Ai, ai, agora. Eu perguntei até se era salgato, que eu fiquei doendo. Não, é doce. E ela pôs uma caldinha de limão. Isso. Eu não senti o gosto da couve, eu achei uma delícia. Eu senti o gosto de couve. Você sentiu, Arthur? É que eu peguei com a calda. Eu peguei com a calda, eu senti só o limão. Eu senti mais a calda. Ah, mas e o cheiro? Porque ele tem o gosto de couve. Não tem cheiro de couve. Sério? Vamos lá, Regina. Tem, hein? Gente, passam aí. Gente, eu tô sem olfato. Ai, não. Pelo amor de Deus. Não, não. É que você tá vestida de couve, amiga. É por isso. É que eu sou a couve. Eu sou toda couve. Gente, mas não tem cheiro. Não, tem cheiro de limão. Ai, gente, tá uma delícia. É que você tá com a calda. Tá gostoso. A calda do limão. Ah, é. Acho que é isso. Mas é assim... Pegue só ele, assim. Não é fofinho, gostoso. E vai bastante couve, hein? É diferente. É diferente. Quando vai de couve? É diferente. Não, é um maço. Um maço de couve. Agora eu peguei ela sozinha. Você pegou sozinha? Sem a... Um gosto no fundo de couve. Isso, é. É bolo normal? Ovo? Ovo. Farinha, leite? Óleo, farinha, açúcar. Leite, não. Não vai leite. Couve. A base dela, vamos supor. Pensa nos quatro ingredientes do bolo de cenoura. Tira o bolo de cenoura, coloca a couve. Ah, tira a cenoura, põe a couve. Isso, tira a cenoura, coloca a couve. Bateu no liquidificador, mexeu, coloca farinha, fermento e forno. Ficou uma delícia. É gostoso, né? É bom. Eu não vou começar a falar porque eu tenho vontade de provar tudo. Vamos, vamos, vamos.